Presidente, eu também quero tratar aqui hoje deste debate sobre o orçamento no Brasil, as políticas públicas para o nosso povo e o chamado déficit, que aliás é histórico no Brasil. Eu chamo a atenção dos deputados e deputadas, do povo brasileiro de maneira geral, sobre qual foi o déficit deixado pelo governo Bolsonaro nas contas públicas. É bom refrescar a memória, até porque eu vejo bolsonaristas aqui falar em déficit zero como se fosse algo que eles aplicaram durante o governo Bolsonaro. Não é bem assim, deputado Pompeu, veja bem, o déficit histórico sem precedentes deixado por Bolsonaro nas contas públicas chegou perto de 800 bilhões e complica a vida do governo Lula. Isso no início do governo Lula já chamava a atenção do déficit deixado pelo governo Bolsonaro. E esse déficit foi deixado por vários fatores. Um deles é que eles tinham cheque em branco durante o processo de pandemia e gastaram mal, gastaram com cloroquina, gastaram com uma série de questões que não era para ser aplicado na defesa do povo brasileiro naquela época. Mas tinha um cheque branco dado, inclusive, pela Câmara de Deputados naquele momento. Também os precatórios, foi aqui também aprovado e ele deixou esses precatórios sem pagamento e retirou do déficit. Vamos lembrar isso. Então, em momento algum, o governo Bolsonaro se preocupou com déficit zero. Tanto é que ele foi sepultado, era algo que não existia. Era o tal teto de gastos que foi formulado na época do governo Temer e que era um verdadeiro absurdo, que aqui foi substituído pela PEC que nós aprovamos para que este ano tivéssemos um bom orçamento e, ao mesmo tempo, o arcabouço fiscal aprovado posteriormente para substituir o teto de gastos. Então, o pessoal do Bolsonaro, ao invés de ficar apenas gritando, tem uns que gritam tanto, tem um que vem do Rio Grande do Sul que ele berra, como se diz o ditado lá no Rio Grande do Sul, se berro salvasse porco, ele não morria sangrando. Não é verdade, Bom Gás? Então, não adianta ficar gritando desse jeito. Grita como se fosse o grito fazer a verdade. Mas a verdade está aqui. O déficit no governo Bolsonaro foi de 800 bilhões de reais. Então, é evidente que vamos colocar a conversa no ponto certo. Colocar a conversa no ponto certo tem que dizer também o que está acontecendo neste ano, que vários diziam que no governo do presidente Lula isso aqui ia virar uma Venezuela, desemprego, e nós chegamos agora à menor taxa de desemprego, 7,7%, desde 2015, a menor taxa que nós tivemos de desemprego agora. Presidente, peço 30 segundos. No governo do presidente Lula, 7,7% chegou à taxa de desemprego, que é a menor, repito, desde 2015. Então, é evidente que nós vamos tratar o ano que vem, dentro da lei de diretriz orçamentária, aprovando os projetos, essa é a função da Câmara e do Senado, que estão aqui do ponto de vista fiscal, para cobrar mais dos ricos e aumentar para que a gente possa ter o menor déficit possível e manter as políticas sociais. Obrigado, presidente.